Maluxira, chefe e governo, Tauru Matarua, que se assomou o meu homólogo, Scott Morrison e o Fulandé. Há foi em remata encontro semanal o chefe Estado Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro Bittadili. Mas jornalista Sira, primeiro-ministro, Tauru Matangrua, confirma. E o Fulandé se alou visita a retribuição para a Austrália, onde assomou o primeiro-ministro, Scott Morrison, o meu homólogo termina o meu mandato. No primeiro lugar, a visita é a retribuição. A visita, a sua excelência, o primeiro-ministro australiano, Maite Nairain, que é a sala de 2019. Então, a retribuição, de momento, a gente vai convidar, está em situação, Maite Nairain, finalmente, a sua cara, antes do mandato, a sua cara, a sua visita. Tauru Matangrua, que afirma. Ministério Petróleo e Minerais. Há lá o relá a preparação técnica, onde acelera o processo da Decadora Xmai Timor-Leste. Há lá o problema técnico, que tem o Ministério Petróleo, a NPM, que é o serviço de uma casa. E é para que a gente reencaça a tabela, e é tempo ainda mais, quando prepara a condição, a tabela é a solução ainda. Antes, o chefe de governo nos declara. Objetivo, o que se visita para a Austrália. Atualia, com o bom processo da Decadora Xmai Timor-Leste, com o homólogo Scott Morrison, Almerio Afonso, Lucas da Costa, com a RTTL.